então gente cheguei ali ainda agora do decor e vocês estão arrumando o circo desde que dia? a gente vai descer, eu não, foi o restante, ah pra ir descer pra lá? é um foguete, é semana, aí a gente vai descer ali pra Bonjuva, então segue aí com a gente, tá? agora é o que? 8h27 da noite, segue aí com a gente, terminamos a decola ali, aí eu cheguei, chegamos saindo agora, nem tenho meu banho ainda, a gente vai tomar banho lá, sai com a gente aí, no coração, é isso aí, compartilhando com vocês, tá? eu tô cansada rapaz, estamos saindo aqui agora, já é 9h05, viu gente? a gente só tem um dia de folga aqui o Bonju tá comendo castanha pra cagar aí a gente tá descendo agora, viu gente? segue com a gente aí, compartilhando com vocês nosso vídeo de semana e pra gente que trabalha, se a gente não fizer isso, a gente nunca vai curtir a vida tá em São Paulo alguma vez, né? na semana então é isso aí gente, compartilhando com vocês aí tá ali Lampião das estradas tá Robes, Mercado da Paz aqui, Felicidade da Bahia tamo aí tá de um pouco conversando, comendo as castanhas aí tamo aqui ô Dilma eu gostei gostei tamo aqui saindo agora gostei aqui tô posto gostou, hein? tu pegou só uma sobra, hein? aham aí tu se ferrou, então aí, tá aqui gente eu sou música pa, 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 pa e vamos que vamos o sol abriu o sol abriu eu vou lá fora sentir a brisa o cheiro de jazoo só veja a lua é chegou aqui agora palma 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 peraí ai eu vou até sentar o outro já tá sentado ali no toco no meio da rua com uma garrafa de café na mão chegava aqui agora é chegamos aqui agora e assim gente chegamos aqui agora na casa, né? tamo cansado 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 tomar banho tamo aqui lampe eu já tá sentado aqui no toco com a garrafa de café do lado e aí, dona Sol Matheus por aqui até que fim até que fim até que fim eita poxa e aí, Débora e aqui é meia noite aqui o povo é pessoal do lanche de meia noite é o pessoal da creche quem quiser com bombonzinho aqui ó queijo dentro pra dizer que é até pontura sabe aí o dali meia noite é no feijão preto e o Anílton tá só de cara olhando já vai quer começar com bolacha o Anílton o solange tá ali no mocofato uma hora dessa meia noite eita eita Matheus tá aqui tá vendo gente compartilhando com vocês tá o outro ali lavando as cuecas já agora uma hora dessa meia noite ali fora Roberto tá Dilma ali o povo tá empolgado o velho tá caçando no horto e aí, dona Dilma o povo aqui tá tá entusiasmado é quando chega aqui o negócio é estreito então segue aí com a gente tá beijo do coração oi gente bom dia bom dia bom domingo a todos estamos aqui compartilhando com vocês né o nosso dia a dia vamos ali eu tô praia Vumalim Monte Cristo mostrando pra vocês como que é aqui né uma das praias aqui na Bahia pra você que me acompanha sempre nós estamos aqui né então segue comigo bom dia a todos compartilhando com vocês né um beijo no coração e lá tem um cheirinho e ali tá as madame as madame tá descendo a gente vai ali no Monte Cristo tá segue aí com a gente gente vamos ali pra onde? Monte Cristo nós estamos seguindo agora fica com nós segue o dia e é isso e aí a gente vai além é mais um paraíso aqui da Bahia do Recôncavo Baiano segue aí com a gente nos acompanha nosso dia compartilhando com vocês tá e é isso aí galera a gente vai o sol tá comendo no centro aqui viu o sol tá comendo no centro esse povo vai aqui vai dentro né esse povo vai dentro então gente Rose é a do bronze daqui é do Rio de Janeiro então tem o arroz aqui do Recôncavo Baiano é isso aí e é isso aí gente a gente vai subir o sol tá comendo cedo só vai ter coraçado o meu mesmo vai estar o meu mesmo vai ser o coraçado aqui é com emoção 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 fala aí pra Juliana ó Juliana ó Juliana tu tá aí na Ribeira a gente tá acendo aqui o couro em cima de nove horas da manhã num só numa lua dessa menina um negócio rapaz o negócio é sério meu Deus eu não enxergo nada eu sou sério eu não enxergo nada adianta Nilson adianta poxa uai Jesus meu pai só longe só longe só e agora só é isso não enxergo tá longe senta Roberto você é beijando tá assurrado vai 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 É, gente, a gente tá numa aventura ali. A gente vai descer lá pra colocar ali, sabe? Segue aí com a gente. Bota dois. Bota dois assim que eu fico acentuando. E o povo aqui tá na agonia, que o Lucas tá aqui. O rabo tá quente. Vai assar. Vai assar, meu Deus. Ele não é que você vai fora aí, viu? Tá viajando, mano. É, Roberta, eu vou sentar daí. Tu quer ir em pé? É, não. É o quê? É o mesmo que eu tô em pé. Bem, dizem eles criam o condomínio, né? E aqui, galera, eu tô numa aventura. Ela vai levar dar uma pesada. Aí, se vai ali, pra monte de trigo. Eita, amanhã. Amanhã. Então, pra você que não conhece aqui, ó. Monte Cristo. Vila de... É isso aí, né, velho. Eu tô fitando nada sem treinar, velho. É o país. E eu tô remetendo pra dentro. Foi lá, você que não conhece. Não é nem vomitar, minha astrina, porque vai sair. Não, não. Não, não. Não, não. E essa é, galera. Compartilhando com vocês. Olha a chacanazinha que top. Aventura. Olha a minha barriga. Boa, esse carrinho que vai estar na frente, a gente tá falando. A poeira vai ser braba aí, ó. Hã? Tá morrendo? Tá morrendo? Vai não. Olha a poeira nos olhos. Vou até fechado, já. Niko, não tem a russa. Eu fechei o olho e fechei a boca. Por que que tu leva com a boca aberta, pelo amor de Deus? Eu fechei a boca pra não gritar. Passar assim, tá apertando o peito. Tudo bem, tudo bem? Não sei, graças a Deus. Guardia prejuízo. Passar na máquina aqui, ó. Passou. Se tu ver, já vim aqui em Buracadão. Que dava trabalho pra passar com o carro. Vamos ver uma puxadinha mesmo. Eu já vim aqui. Então, mas tu vai, onde tá o farolzinho, velho? Olha a casa do salizeu lá, ó. É, velho. Que onda. Eu também, o farol aqui perto. Oi. 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 Gente, que massa. Onde é a ilha lá? A ilha do medo. Aqui é Monte Cristo, na Bahia. O pessoal para aqui, ó. Não é, não é. Fica isolada. Tem esse aí, que os meninos lá tem casa aí, que pegaram aqui. Que louco, velho. Pera aí, pera aí. Não arrasta não, você não morreu. Ok. Aqui, a gente cai pra trás. Oi. Aqui, gente. Compartilhando com vocês. Mais um paraíso do litoral baiano aqui. No Recucavo Baiano, em Boa Jesus. E segue com o Multicristo. Então, é isso aí, gente. A gente está compartilhando com vocês. Aí é Roberson. E é isso aí. E está aqui o pessoal aqui. E é isso aí, gente. A gente está aqui no alto. E a gente está aqui no alto. Olha a cara de pernado aí, ó. Tá? Estou compartilhando com vocês. E a foto? É, tem que tirar foto. Vai, devendo ligeiro. ... Ai, tá sojuro. É, tá sojuro. Pera aí, Robero. Pera aí, Robero. Pera aí. Que estranho. Pera aí, pera aí. Pera aí, Robero. Deixa o pai vai. É, o povo não é. Não dá senão, Robero. Não dá senão, Robero. Pelo amor de Deus, tá doida aí. Robero, eu estou atropelado. Ai, tá sojuro. É, tá sojuro. E aí, Roberto, deixa o pai, vai. É, o povo vai esperar. Não dá sinal, Roberto, pelo amor de Deus, tá doida, hein? É, gente, a excelência é a vitória. A lua uma hora desce, pensei como tá frio. E a gente tá aqui. Vamos aqui, vamos, mostrando pra vocês aqui, ó. Agora aqui parece o Cerrado, né? É, tá. A água do mar já veio aqui. Eu tô curando, ó lá. Tá batido aí alguma coisa? Tem cecha de casa, aí só tem pessoa de condições. Mas tem gente também que vem aqui na loja que você chega, né? Acho que também tem salvo, os meninos aqui. É, né, parece que tem. Também quando choram aqui, ninguém passa aqui. Só que tem carro grande aí, quase. Ah, alto. Uau, assa, que coisa. Lá é mais ruim. Tá, viu? Como é que foi pra casa? Como é que foi pra casa? E aqui, gente, é mais um das nossas praias. Daqui do litoral baiano. A praia de Monte Cristo, aqui na Bahia. Não é com o povo baiano. Então, compartilhando com vocês. Mais um do nosso dia a dia, nossa rotina, nossa diversão, nossas brincadeiras. E é pra quem gosta, viu, gente? Quem não gosta, se saia de bolo. Se saia. Não entre no meio do bolo, não. Senão o bicho pega. Então, compartilhando com vocês aqui, a maré tá baixa. É um lugar bem exótico, viu, gente? Não assim de fera. É um lugar bem exótico, né? Gente, pra quem não me conhece, sou a Yalane Santana. Então, se inscreve aí no canal, curte. Vem aqui no Insta, segue a gente. Tem vídeo aí novo, tá? Segue aí com a gente, compartilhando com vocês. Mostrando uma das ilhas aqui do litoral baiano, que é a ilha de Monte Cristo. Então, pra quem não conhece e pra quem conhece, dá uma visita aqui. Se inscreve aqui no canal, tá? Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. E aí, gostou aqui, Dando? E aí, moleque? Gostou aqui da Ilha Paradisíaca? Passa aí aí. E aí? Fica com a panela, vou falar de pano, rapaz. Fica com a panela. Bota o pé. Bota o pé. E aí, galerinha? Mais um dia aqui de folga da beleza. E é isso aqui. E aí? E aí, compartilhando com vocês aí o nosso dia a dia. Aqui é a praia de Monte Cristo. Vamos recorrer com o baiano. Na Bahia, no litoral baiano, tá? Então, é isso aí. Beijo no coração. Compartilhando com vocês aí o nosso dia a dia aí. Quando a gente tá de folga. Nosso dia. A gente aproveita e vem pra cá. E vamos que vamos. Curtindo aí a vida que Deus tem nos dado. Benças maravilhosas e virtudes, né? Que Deus continue abençoando a cada um de nós, tá? Beijo no coração e até mais. Bom ter você aqui, tá? A praia tá delícia, ó. E vai dar com o pastel aqui. O pado. O pado é a fritadeira do pastel. É isso aí, gente. Até no pastel caiu aqui o ovo. Olha como o Matheus tá maiado. Enquanto estrago no copinho. Mas ele ficou muito, né? Eww! Como é que você erra, rapaz? Não sei, né? Aí com esse frio você me quebra na minha surpresa, minha amiga. Então, e aqui? E aqui minha mãe me partindo. E a mãe me... E a mãe me... Com emoção, sem emoção! Com emoção! Com emoção! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, não, não. Ei, meu osso, meu osso vai quebrar. Eu vou me quebrar em toda a fita. Não, não, não. Não, 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 não. Meu celular vai me ler. Ei, seu marido. Devagar, por favor. Vai devagar. Aqui, o tom é feito na hora. Aquele na acerta. O tom é feito na hora. Gente, eu não tenho estruturas corporais pra isso Você tá carregando o que? É gato aqui, é? Agora tá vindo da onde? Gente, é com emoção Ela tá com emoção Ela tá com emoção Ela tá com emoção Ela tá com emoção Ai, ai Meu Deus, velho Os boi, os boi tá pesado Os boi tá pesado Meu Deus, o carro vai subir Rapaz, estamos... Que lindo O leste toda a mulher Olha os monstros Olha os monstros Não, gente Tudo com fã de Matheus Esse gordo Tá molesta Meu mundo tá escorregando Meu mundo tá escorregando Não fica aí Meu irmão também Vocês querem emoção? Vocês querem emoção? Vocês querem jureadas? Vindo um pouquinho Vindo um pouquinho Lá tem vaga Ah, oxi Viu que minha mão tem Ele que não tá gostando O povo fica ansioso Como você fica aqui Olha como o cabelo Uhuuu Eita 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 Carro quebrado ali no meio Carro quebrado no meio Carro quebrado no meio Carro quebrado no meio Carro quebrado no meio O bicho não ficou Abaixa, abaixa, abaixa 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 Calma Calma Vai gravar direito Ai 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 Fala, vai bater agora. Vamos tirar foto agora. Bate aí, foto. Chegamos agora no condomínio Olha o farol Olha o farol Gente Não é Oi Aqui gente compartilhando com vocês Mais um paraíso do litoral Baiana Nossa eu to gravando a minha cara Ah não é Nicolas mesmo A galega aqui gravando Para Oi gente Passando para desejar para você Um bom fim de domingo Muito abençoado por Deus Para sua casa e para sua família Beijo no coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto